Música dos Simpsons Música dos Simpsons Vamos começar com a melodia Casa 1, corda 2 Em seguida, corda 1, solta Essas são as duas primeiras notas Você nem precisa tirar o dedo 1 no lugar E toca a corda solta embaixo Em seguida Você vai tocar a casa 2 na corda 1 E com o dedo mindinho a casa 5 na corda 1 Certo? É importante, dedo 5 não, dedo 4, né? Com o dedo mindinho e o dedo 4 na casa 5 É importante você manter essa digitação Isso vai te dar técnica e velocidade Então essas quatro notas Casa 1, corda solta embaixo Casa 2 e casa 5 Logo depois com o dedo 2 Você vê que ele já estava até na altura, né? Apontando Você vai tocar a casa 3 Mais uma 1, 0 embaixo 2 na corda 1 5 na corda 1 3 na corda 1 Em seguida a corda 0 A corda solta de novo, né? A corda 1 solta E logo depois Você tem aí A casa 1 em cima Na corda 2 E a casa 2 na corda 3 Casa 1 A corda e a casa 2 De novo Essa é a primeira parte Logo em seguida Você vai passar com o dedo 3 Segue esse dedo, importante Na corda 4 Casa 4 Tocar 3 vezes 1, 2, 3 E a corda 3 solta Vamos de novo 1, 2, 3 solta 1, 2, 3 solta Importante seguir Vamos de novo 1, 2, 3 E a corda 3 solta Logo em seguida Vamos fazer a mesma coisa Porém vai tocar A casa 3 Embaixo Na corda 3 Com o dedo 2 Vamos tentar 3 vezes 1, 2, 3 solta E a casa 3 Desde o início Opa, de novo Depois você vai repetir isso Obviamente mais uma vez O tema A primeira parte E vai fechar aqui Casa 1 Desculpa Desculpa, corda 1 Casa 2 3 vezes também E a casa 3 uma vez Mais uma Ok? E o finalzinho é igual É esse aqui Que nós fizemos E tem ainda mais um Que é na corda Número 1 4 vezes A corda número 2 4 vezes a nota 1 E aí termina Vamos ela toda Bem devagar Repete A melodia Aqui embaixo Agora Casa 1 Corda 1 Casa 2 E fecha Com a nota Dó Na casa 1 1, 2, 3, 4 E termina Mais uma vez Para não restar dúvida Qualquer coisa Deem uma boa olhada Na nossa tabulatura Que está aí embaixo No vídeo E por fim Terminamos a melodia Da música Uns 5 sons Espero que vocês Tenham gostado Mandem sugestões Tirem suas dúvidas Treinem com muita calma E nos vemos Na próxima aula Até mais